Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e nesse vídeo aqui nós falaremos a respeito de ressurreição. Todas aquelas áreas que você já deu por perdido. Todas as áreas da sua vida que talvez você não mais acredite. Quando tudo parece estar perdido e Deus decide ressuscitar. Há um texto aqui das Sagradas Escrituras do Evangelho de João, capítulo 11, que fala exatamente sobre isso. Talvez você não mais acredita que uma situação que já te levou a um estado de exaustão emocional, espiritual e talvez você já desanimou, você já entregou aquela situação, já morreu pra você. Talvez você não vê perspectiva de futuro naquela situação, mas é aí que você se engana. Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Me acompanhe aqui nesse vídeo até o final e você perceberá que o poder de ressurreição está mais perto de você do que você possa imaginar. Às vezes acontecem situações nas nossas vidas que já damos por perdido. Pode ser com relação à sua vida espiritual, pode ser envolvendo a questão do seu casamento, pode ser uma questão familiar como um todo, pode ser com relação ao seu ministério. Porque você sofreu algumas decepções, frustrações e o desânimo veio, o abatimento veio e você não mais acredita que Deus te chamou, que Deus te vocacionou, que Deus lhe capacitou pra fazer exatamente isso que você tem feito. E você se encontra no lugar de exaustão emocional, espiritual. Mas aqui em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz que não haverá impossíveis para Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Também aqui em Marcos capítulo 9, versículo 23, está escrito assim. Então Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos, E ao que ele respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. Jesus Cristo verdadeiramente, ele é a ressurreição e a vida. Observe, Jesus está num ambiente de velório, num ambiente de choro, num ambiente de tristeza, num ambiente de morte. Lázaro já tinha morrido. Lázaro já tinha sido sepultado há quatro dias. Morte, choro e pranto é o que tinha nesse lugar. E o Senhor Jesus Cristo faz desse cenário, faz desse ambiente, um lugar perfeito para mostrar o seu poder. O Senhor Jesus, ele cria um ambiente para mostrar o poder de ressurreição. O Senhor Jesus, ele criou um ambiente apropriado para salvar muitas pessoas ali. E não somente isso, mostrar aos seus discípulos o grande poder que havia sobre ele. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele tem o poder para ressuscitar os mortos. O Senhor Jesus, ele pode ressuscitar todas as áreas mortas na sua vida. Seja família, onde quer que a morte entrou, Jesus pode ressuscitar. Os discípulos do Senhor Jesus, principalmente, eles tinham visto o Senhor Jesus abrir os olhos do cego. Os discípulos de Jesus tinham presenciado ele dar a vista aos cegos. Eles também tinham visto o coxo andar. Eles presenciaram o Senhor Jesus acalmando a fúria do vento, a força do vento, paralisando definitivamente aquela tempestade. Em um momento crítico na vida dos discípulos, Jesus aparece andando sobre as águas e livra os seus discípulos de um naufrago. Os discípulos de Jesus também presenciaram a multiplicação dos peixes e dos pães para aquela multidão de mais de 5 mil homens. Mas agora os discípulos estão diante de um cenário extraordinário que eles nunca viram antes. Eles nunca tinham visto o morto ressuscitar. E de repente o Senhor Jesus aparece naquele ambiente, aparece naquele cenário e ressuscita a Lázaro, que há quatro dias esse homem já tinha morrido. Meu querido irmão e amigo que está me ouvindo agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Acaso há algo impossível para Deus? Será que tem algo realmente na sua vida que Jesus não pode ressuscitar? Você realmente acredita que a área da tua vida que já morreu, em que você já perdeu as esperanças, você acredita que Jesus não pode mudar esse cenário? Você realmente crê que não pode soprar nessa situação e mudar definitivamente esse quadro e fazer você sorrir de novo, fazer você se alegrar de novo, ressuscitar todas essas áreas com apenas um toque, mudar todo esse quadro, reverter toda essa situação? Acredite nisso, ele pode ir. Ele fez isso para muitas pessoas naquele dia. Não tinha apenas os discípulos de Jesus, presenciando aquele grande milagre de ressurreição. Aquele momento foi escolhido por Jesus para que houvesse ressurreição diante dos olhos de todos aqueles homens que ali estavam, incluindo seus seguidores. E o texto que nós vamos ler está aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 14 e 15. Olha o que está escrito aqui. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele? Às vezes nós não entendemos o que ocorre conosco, a maneira de Deus agir nas nossas vidas e nas nossas circunstâncias, a forma que Deus atua na nossa existência e às vezes ficamos questionando situações, o porquê que ele permitiu essa situação na nossa vida. O texto aqui é claro, diz que Jesus amava a Lázaro, ele era amigo de Lázaro e a palavra de Deus diz que quando alguém avisa para Jesus que Lázaro está enfermo, mesmo sabendo disso, ele demora alguns dias para sair de lá. Naquela circunstância, observe, Jesus permitiu que Lázaro ficasse enfermo, doente e viesse a falecer. Jesus permitiu que tudo isso acontecesse, para que os seus discípulos presenciassem, vissem a olho nu o grande milagre, a grande ressurreição que ocorreu com Lázaro. Às vezes são situações que você já entregou, você já se deu por perdido. Pode ser com relação a qualquer coisa na sua vida, as finanças, você já não mais acredita que você pode mudar esse cenário, ou que esse cenário vai ganhar outra configuração. Pode ser um casamento em atrito, em ruína, em adversidade. Pode ser uma relação com seus filhos. Pode ser o seu casamento que está passando por um grande atrito, por uma grande pressão, por um momento de muita dificuldade. Pode ser com relação a ministério, você não mais acredita no seu ministério, você não acredita, não crê que você foi chamado, chamado por Deus, vocacionado por Deus. Talvez você já fez, já atuou no ministério, Deus já usou muito a sua vida. Muitas pessoas foram tocadas através de você e hoje o que lhe resta é desânimo, frustração e abatimento. Eu quero dizer a você, no nome do Senhor Jesus Cristo, seja qual for a situação que lhe abateu, que lhe desanimou e que te levou a um lugar de frustração, decepção. Um lugar de exaustão emocional e espiritual. Jesus é poderoso para mudar esse quadro. Jesus pode ressuscitar todas as áreas na sua vida que você não mais acredita, nem você acredita. Jesus, ele não somente acredita, mas ele é a própria ressurreição sobre a sua vida. O Senhor Jesus enfaticamente lhe diz, aqui em João 11, verso 14, ele diz claramente, de maneira enfática, que Lázaro morreu. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que possais crer, mas vamos ter com ele. E de novo aqui se repete, Marta, irmã do defunto, o texto é claro em dizer isso. Que Marta, irmã do defunto, olha para Jesus e diz, Senhor, já cheira mal e já é de quatro dias. Observe, Jesus fez questão de dizer, Lázaro morreu. O texto diz aqui, Marta, irmã do defunto, já cheira mal, já é de quatro dias. Lázaro observou que há um objetivo nesses versículos para enfatizar e para deixar claro que Lázaro morreu. Lendo esse texto eu entendi que o propósito real desse texto, primeiro, fez com que todos que ali estavam cressem em Jesus Cristo como filho de Deus. E não somente o filho de Deus, mas que ele tinha o poder de ressuscitar até os mortos. O Senhor tem o poder até sobre a morte. Isso ficou claro aqui e segundo que todos presenciassem o milagre da ressurreição. Na presença daquela multidão que ali estava. Quando Marta vê Jesus chegando, se aproximando, ela disse, Senhor, ele já morreu, já é de quatro dias. E Jesus disse, mas eu não te disse, tu creres, verás a glória de Deus. Agora, observe aqui, João capítulo 11, versículo 25, está escrito assim. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos agora sabem que Jesus Cristo, filho de Deus, tem o poder para ressuscitar os mortos. E naquele ambiente ali, o Senhor Jesus não somente ressuscitou o morto, ressuscitando Lázaro, mas ele também consolou todos aqueles corações. Quando ele disse, eu não te disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, este viverá. Observe, o Senhor Jesus estava consolando também os corações ali por conta daquela grande perda. Da mesma forma, o Senhor Jesus, ele concederá a você força, ânimo, para você vencer a toda perda. Para você superar os desafios que foram caracterizados por perdas, por injustiças ocorridas na sua vida. O Senhor Jesus, ele é poderoso para trazer consolo, para trazer sobre você paz, para trazer a você esperança. Mesmo em meio a grandes desafios, talvez uma perda significativa na sua vida. Jesus pode trazer esperança, Jesus pode inaugurar um novo riso nos seus lábios. Jesus pode trazer ressurreição na sua vida. Da mesma forma, da mesma maneira que ele ressuscitou a Lázaro. Ele pode ressuscitar as áreas na sua vida que talvez você já perdeu as suas esperanças. Você não vê um sinal de vida, você não vê perspectiva de futuro na sua existência. Jesus, ele pode ressuscitar todas essas áreas da sua vida. Que o Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, venha abençoar a sua vida e todos os seus projetos. Quero pedir um favor a você, se caso você foi tocado por esta palavra, se você foi abençoado de alguma forma, eu queria pedir a você para deixar o seu like. Deixe esse like aqui, ele é muito importante para dar relevância no vídeo e assim ajudar esse vídeo a chegar ao maior número de pessoas. Também não se esqueça de se inscrever no canal, acionando esse sininho aqui, assim todas as vezes que um novo vídeo subir aqui para o canal, você receberá as notificações. Não se esqueça, nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.